Com os jogadores, tá aí 5x1 pra Laude, pause da FURIA e ó, agora que eu reparei, o Kalil ainda não estreou, tá 0x6, Kalil que é um excelente jogador, precisa entrar nessa partida. Precisa entrar no jogo, por enquanto a Laude vai impondo seu ritmo, a gente vê agora a FURIA com duas ultimates ali do Mazinho e do NDR já preparadas, olha a batida, Sadak, e pancada também levou mais um, pancada de novo, olha esse avanço, B, meio, a Laude vai cercando todos os caminhos. E aí